O Comandante Unidade de Polícia Marítima, Superintendente Basílio de Jesus, e a terça-semana, deslocou-se para a ilha Zaku, o município Loutem, com o elemento sirê-lo para a Segura Roai, Indonésia, e para a área de Zaku, o Fulano Azunho. O comandante Zeral Penetel, comissário fastidão da costa, orienta o comandante UPM, Basílio de Jesus, o membro sirê-lo para a ilha Zaku, a terça-se de Rone, o de Maia Segura, e a Porto Com, a terça-se de completar o processo de investigação para o caso do cidadão estrangeiro em Sanulo Recintolo, em Bemaquia Fulano Azunho, em Baco Sai, em Roró, e em Tassi Ilha Zaku. O comandante Penetel, UPM, Superintendente Basílio de Jesus, se informa do comandante Zeral Comissário fastidão da costa, comandante Zeral Penetel, comissário sem fins lucratifício, e a descemoda comissão da gestão daatinga Rai Henek. O comandante Penetel, comissário fastidão da costa, o comandante Zeral Penetel, comissário externa na costa, e comissário terça-se de Rai Henek. A partir do comandante Penetel, o progaira lá tome da loide né a hora se cairou a matam e a causa é possível a dor de ouro né bem ele é o entretudo a honra de ter logo que ele é muito a o se tutual a aca-tumá e a ilha chaco quase inteleva a volta costeira ilha chaco né por volta o edital quilômetro Agora, nós estamos no meio da lula e agora estamos no meio da liga da liga da liga. Nós estamos na liga da liga da liga da liga, agora é dificil, porque se ligue ao processo O processo judicial é maturado, pode completar documentos, vai ser o processo judicial. A ONU é difícil de fazer. Claro que ainda não faz parte do processo judicial importante, vai ser documentos. Talvez nós, agora na equipa, na área marítima, vamos fazer a ordem dos países como o Lanzaral, de 22 de junho, mas se no caso, o processo judicial vai ser o processo judicial, talvez nós, isso vai ser o tiro, mas agora é difícil de fazer. Os cidadãos estrangeiros não são recentes, mas os cidadãos indoneses não são recentes. Napoleão Xavier, Clementino Maia, Xiamen.